Fala pessoal, aqui é a mãe do Fábio, vocês podem perceber né? Então pessoal, hoje eu vim desabafar, vi algumas coisas que tá acontecendo aí no mundo Algumas meninas aí do Facebook, eu irei contar um pouco como que... Como que solta a vinheta aqui neném? Solta a vinheta? Neném? Que ridículo! Então pessoal, eu tô tendo cólice, eu não tenho cólice Desde que eu comecei a fumar paeira, olha que vai muito tempo que eu fumo paeira, hein? Gosto de um paeirinho Eu só tava vendo uma reportagem da Dilma, aquele cão Olha lá, tem uma nó, ela aumentou o gás Aumentou o gás! Agora eu não sei, eu não sei, eu vou ter que vender o corpo Pra poder fazer uma comida pro meu moleque Olha que o meu corpo já não der mais daquelas coisas né? Eu tô parecendo uma ameixa murcha Tá subindo o preço de tudo, tá subindo o preço de luz, preço de água, preço de telefone Daqui a pouco eles vão cobrar até pra cagar Opa, pera lá, pera lá Mais 50 reais na sua conta, ele já tá sendo utilizado em São Paulo Que tá faltando água lá né? Daqui a pouco vão ter que comprar uns lampião né gente? Vou usar a cultura antigamente, vou tá nem os homens da caverna Porque tá difícil a luz né? Aqui em casa eu também tô, eu tô revezando a luz Quando um tá ali, ó, eu quero usar, eu quero usar Não é a minha vez de estar na luz, eu pego o meu tempo e vou assistir o jornal O jornal só, só escuto as coisas aumentando né? É, eu tô aumentando 4 reais, é aumento de roubo na Petro É, sei lá, safado aumentando peito por aí Todo mundo tá aumentando só, só, só aumenta tudo Desse jeito que as coisa aí, daqui a pouco a gente vai ter que vender o corpo mesmo Desse jeito que a gente vai ter que vender o corpo Da ano que passa, ó, ó Sensacional Que a Dilma alcançou a sua meta É o... Utap... 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 Utapraça Utapraça Não sei falar, não sei falar Não sei falar Ai que burro, dá zero pra ele Desse jeito que as coisas tá indo Daqui a pouco a gente vai ter que vender o corpo mesmo Do jeito que vai vender o corpo Meu filho antigamente era gordo Antes dessa crise, agora essa crise tá só gai Então vou mostrar pra ele o que ele era antes Essa aqui, ó Não, 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 não Não era essa aqui, não, não Não, não, não Essa aqui, não Não é, não é essa aqui, não Vai, Curitia! Ai, não, não, deixa quieto, deixa quieto Eu não sei mexer em computador Eu entendi porque o povo tava fazendo protesto das paneladas lá Eu entendi porque o povo tava sem comer Não tinha, não tinha o que fazer Vai bater panela mesmo Então, eu fico lá no meu... Eu tava lá no meu feito esse dia Eu tava olhando lá E tava fumando meu paeiro lá Então, não faz isso, né? Então, eu vendo lá, eu sei Eu não sei o que tá acontecendo com essas meninas Eu não sei Parece que um quer mostrar que tem mais feito que a outra Tira uma foto, decotão Espremendo os peitos É mais ou menos assim, né? Tira uma fotinha aqui A outra, parece que ele fica com inveja Ah, não Olha aquela menina lá Vou tirar uma foto melhor que a dela Elas espremendo os peitos na cama Não, eu não tinha o que tinha o sinal Minha mãe vê se eu não... Pega assim no peito de fora E ela... Dá uma... Tira a foto agora, sua safada Tira a foto agora E agora pra fechar a noite Viu uma foto lá Ela tava quase pelada E isso mesmo que você ouviu Eu não fiquei maluco Além de colocar uma foto quase pelada Ela não sabe escrever Ela escreveu assim Quanto Deus Tiver Comico Comico Sua inveja não me atingirá Que demônio que essa menina tem na cabeça Não, atingirá Vai atingir o que? O que? O que que ela tem pra atingir? Menina parece cão É o cão mesmo Eu falo cão Fala pessoal Esse é o vídeo de hoje O desafio da minha mãe Espero que você tenha gostado Compartilhe com seus amigos Compartilhe no Facebook Grave no meu canal No botãozinho vermelho Que vai me ajudar bastante E agradecendo também A galera que tem compartilhado Tem dado like Tem gostado do meu vídeo Falando não Fábio Seu vídeo é muito bom Agradeço Um grande abraço E eu fico muito feliz Isso me faz continuar mais É isso aí Me adiciona no Facebook No Instagram No Twitter Estou falando de novo Tô nem aí pra você Se você quiser É isso aí galera Até o próximo vídeo Eita neném